Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Dois dias se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Música Música Noites e dias se completam No nosso amor e ódio eterno Música Eu te imagino Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Música 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 Legenda Adriana Zanotto